Fala aí pessoal, beleza? Tamo aqui de novo em mais um videozinho Quinta-feira, quinta-feira, quinta-feira tamo aí mano, hoje é dia de vídeo E antes de falar sobre o vídeo eu quero que você se inscreva no canal se você não é inscrito, tranquilo? Dá aquele like, compartilha pra você me ajudar, mano, pra você me ajudar nesse canal a crescer Sou aqui de Boa Vista em Roraima, então tá chovendo pra porra aqui E é isso aí Mano, o vídeo de hoje vai ser sobre o spoiler, beleza? E assim, o que que é um spoiler? Velho, por exemplo, quando você vai assistir a estreia de um filme Aí o seu outro brother não assistiu o filme, né? Aí o que que você faz? Você é cuzão Vai lá e fala o filme pra ele, entendeu? Tipo Ah porra, não assisti aqueles Vingadores ainda Eu assisti Cala tua boca, meu irmão Se tu vier com a porra de um spoiler aqui, tu vai tomar no teu cu, caralho Tu vai se fuder Aí ele pega e fala o que? Ele fala o filme pro maluco, mano Ele fala o filme pro brother dele, entendeu? Ah mano, porra Todo mundo morre, entendeu? Todo mundo morre nesse caralho Todo mundo vai morrer Aí o outro fica puto Mano, tem gente que gosta de receber spoiler e tem gente que não gosta Tipo, aqueles que gostam de receber É aqueles que querem, quando na hora do filme lá Ficar narrando o filme, entendeu? Ah, eu vi essa parte aí Tipo Pra falar que ele viu Já assistiu o filme, entendeu? Só que ele não assistiu o filme Ele pegou uma porra de um spoiler e tá usando A seu favor É isso, mano Tipo Agora Mano, tem gente que fica puto Quando recebe spoiler, velho Que é tipo Capaz de tu perder a amizade da pessoa pra sempre, mano Porque a pessoa é tão viciada no filme Ela é tão viciada no filme Que se você der algum trecho do filme pra ela É como se fosse o fim do mundo Ah, eu não vou mais assistir esse filme, não Tá vendo, eu sou filho de uma puta Caralho, tu deu um spoiler aí, porra Sabe como é que é a pressão? Daí Ontem Pela Tipo Depois de Depois da estreia Que teve dos Vingadores Guerra Infinita Eu só vim assistir ontem Depois de uma semana de filme Ou seja Fui comprar um ingresso ontem Pra Uma sessão mais cedo Não tinha mais ingresso Ou seja Tinha gente que já assistiu o filme E foi assistir de novo Detalhe Já tem o filme em HD Num site que eu assisto ali, tá? Aí Eu tive que ir numa sessão Tarde Eu tive que ir numa sessão tarde Acho que era umas 9h40 O 10h que começou o filme E Meu irmão, mano O filme foi a terminar Acho que Era uma meia noite e pouco Caralho, o filme demorado da porra Mas tu é doido Pra chegar no finalzinho do filme Eu não entendi quase nada É, mano É, eu sou Eu não sou um Meles Apreciador Da arte Cinematográfica É É isso aí Eu preciso Ler as HQ Mas enfim, né? Aí Dentro desse período de estreia Que teve do filme De quinta passada Até hoje O tanto de coisa do filme Que eu vi no Facebook Tipo Parte de filme Gente falando o que acontece O pessoal falando Quem é que vai morrer E divulgando cena do filme No YouTube Ou seja Se eu fosse pegar essas partes Tudo que eu vi Eu já ia conseguir Eu já ia conseguir Saber o filme quase todo Porque tipo Ah, o Peter Quill morre Gamora morre O Thanos mata ela Pra pegar a joia da alma Ah, se fudei, caralho Não fala Filha da puta Mano É foda, pô Como é que a pessoa Não, não, não O que eu fico mais puto O que eu fico mais puto Eu não sei como é que tem gente que gosta De ir pra uma estreia de um filme E quando acontece Por exemplo Homem de Ferro Vai mijar Aí a pessoa fica Ah, meu Deus Mano Pra que gritar no filme Pô, pra que gritar Porra, se tu quer gritar Vai É foda Eu não gosto de ir pra estreia Tem gente que gosta Tem gente que não gosta Tem gente que Prefere assistir o filme em casa Sozinho Do que gastar dinheiro São os Economistas Os que gostam de economizar dinheiro Tipo eu Só que eu fui Como é que Faz tempo que eu não ia no cinema, né Eu fui assistir essa porra no cinema Esse caralho E graças a Jah Graças a Jah Não tinha gente gritando Não tinha gente gritando Porque porra Depois de uma semana de filme O filme quase todo postado no Facebook No Youtube, né Cena Da morte de Gamora Pá Beleza O que que eu fiz Eu assisti, né Não vou mentir Cena de Thanos Batendo o nome aranha Nome de fel Ah Ah, meu irmão Aí eu fui assistir o O Uma das partes final lá Que o Thanos Só está assim O dedo Aí pronto Aí morre Morre Peter Quill Groot Quem mais Pantera Negra Eu não sei se morre, né Porque eu vi umas teorias aí Que dizendo o pessoal Que eles vão pra outra dimensão Aí Não sei, mano Não sei Aí é Bora Cara, vai ter Vai ter Capitão Marvel, mano Vai ter Capitão Marvel Caralho Quando é que será esse filme Enfim Mano Esse aí foi o vídeo de hoje Beleza Valeu Não se esquece de dar aquele like Se inscrever no canal E compartilhar aí Falou Não se esquece Quando você Eu não sei Provinllo Eu vou ter Eu E'